Sábado à noite Os erros, os meus e os teus Os teus e os meus Amores que não conheci Parasse a vida um passo atrás Quis-me capaz dos erros renascer em ti E se inventar o teu sorriso for Vou, inventou Criei um paraíso assim Algo me diz que há mais amor aqui Lá fora somente Eu já fui de culpa por aí Somente a sol Somente a sol Hei de te amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar Esquecer-me de vez Conto até três Se quiser ser feliz Se há tulipas No teu jardim Serei o chão E a água que da chuva Cai para te fazer Crescer em flor Tão viva a cor Meu amor Eu sou tudo aqui Sábado à noite Não sou tão só Somente a sol A sós contigo assim Não sou tão só Somente a sol Tão viva a cor Tão viva a cor Tão viva a cor Tão viva a cor Conto até três Se quiser ser Hei de te amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te só E se perder Vou tentar Esquecer-me de vez Conto até três Se quiser ser Feliz E se perder